A criação do setor de análise era uma necessidade do clube, desde que eu cheguei aqui fui me inteirando de como funcionava esse processo, era um processo muito reativo, existiam somente dois profissionais para cuidar disso e a gente sabe que hoje essa informação, essa busca de dados prévios para minimizar a chance de erro em contratações, ela é importantíssima, porque é um investimento hoje alto, mesmo que tu não tenha uma transferência de um jogador, tu não tenha um pagamento para essa transferência, tu tem um contrato que tu assina e o clube assume esse contrato por inteiro, porque se for rescindir o contrato, esse contrato tem que ser pago até o final, então o que eu digo assim, o contratar é fácil, o difícil é tu ser assertivo. Eu sempre acreditei muito em futebol feito com prospecção, análise de dados, em sentar a olhar mesmo, garimpar jogador e assim como o presidente Guerra também sempre acreditou muito nisso, as passagens que ele teve aí pelo futebol e era um projeto que a gente tinha em, durante a gestão sempre focar em tentar descobrir jogadores que ninguém olhou ainda, tentar achar oportunidade de mercado e ser bem assertivo no modelo de contratações e para isso a gente precisa de um centro de análise bem estruturado. Ela envolve algumas áreas, uma delas a análise de desempenho, é uma das partes ali do que a minha função aqui no dia a dia do clube faz parte, mas ela pega outras áreas, ela pega a parte de mercado, como auxílio ali numa construção da área de mercado, numa remodelação que o clube vem buscando fazer e junto com outras coisas que o clube tem tentado desenvolver internamente, processos numa linha de construir, processos internos de uma ferramenta de auxílio aqui que dê suporte a toda a quantidade de informação que o departamento de futebol normalmente já gera em várias áreas. Assim como tem que ser assertivo em um atleta, na contratação de um atleta, tem que ser assertivo nos profissionais também que vão te ajudar a achar esses atletas ou fazer outras funções dentro do clube. Acho que o principal desafio foi a gente encontrar e estruturar o presidente, o clube, entendeu a necessidade, abriu portas aí para a gente aumentar a estrutura, o número de pessoas também, então isso lógico que tem um investimento. Luiz Wagner teve uma ideia muito boa logo que ele chegou, que foi trazer esses dois analistas para uma sala ao lado da nossa, para facilitar esse contato da gente com ele, então ficava esse contato mais próximo, até porque esse CDD era lá na parte interna do CT perto dos vestiários, da parte ali onde os jogadores ficam, e bem longe do administrativo, então a gente já trouxe eles para uma estrutura física separada e já denominou CDD análise de mercado, que eram dois analistas focados para fazer isso. E a gente sabia que o próximo passo após fazer isso era ampliar em número de analistas analistas em estrutura, e aí o Luiz Wagner conversou com o Fernando Lázaro para ele pilotar esse projeto aqui, e hoje a gente tem cinco analistas sobre a alçada do Lázaro ali, que aumentou, na minha opinião, muito a nossa, melhor tanto o nosso processo, com essas mudanças que eu estou exemplificando aqui e estou resumindo elas, elas são muito mais profundas do que isso, é, mas também com um número de analistas maior, tu consegue, né, tu consegue mapear o maior número, o maior número de coisas, né. E eu acho que a gente está no caminho certo aí já da, da, um passo mais à frente na, 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 na relação de profissionalização da parte de contratações. E é essa visão que o clube tem buscado construir, que é uma linha, né, eu entendi durante o processo que já vem sendo, é, da gestão atual, já há um tempo essa linha de remodelação, enfim, de busca por modernidade em algumas áreas, e é nesse passo que eu entrei durante o processo para auxiliar com essa visão um pouco mais da área técnica em relação a outras partes dos processos aqui do futebol profissional. O Fernando, eu dei a missão para ele, Fernando, a gente precisa disso, 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 ele foi criando logicamente, em conjunto conosco, com as nossas ideias e, e, e as necessidades do setor, né, um setor que ele já tinha criado em outros locais e entende muito bem, né, porque ele tem diretamente a relação também com a análise desempenho, porque algumas coisas, alguns, alguns dados, eles, eles se entrelaçam, né, então, porque tu, tu tem um comparativo da tua equipe também, para tu contratar. Eu já tinha tido algumas conversas, né, com o executivo e entendendo a ideia de melhorias que a gestão tem, a busca desse direcionamento que o clube tem tentado fazer, mas você precisa estar dentro aqui para conhecer a realidade do dia a dia, como funciona cada área, o que o clube tem de estrutura, o que o clube tem de pessoa, né, como é, em que passo que estão as coisas. Então, esse primeiro passo, assim, de, de, de uma imersão ali é de conversar, de escutar muito cada uma das áreas, como as pessoas enxergam ali os processos, o que vem de possibilidade de melhoria, para depois começar aí a construir uma, um cronograma de coisas que a gente pode começar a ajudar em cada uma das áreas. O mais importante é que tenha uma pessoa para encabeçar esse processo e depois cada um fazer a sua parte dentro do processo, a engrenagem. E esse é um dos grandes problemas, quando você não tem uma estrutura muito robusta para a área, é o quanto você consegue olhar cada cenário, né, porque se você tem menos gente, você vai ter que olhar mais rápido, quanto menos você olhar, maior a tua margem de erro. Desde 2018, o clube me trouxe da base para o profissional para estar junto da análise de desempenho mais focada em mercado, com os profissionais de análise de desempenho me ajudando no mercado, eles com toda a parte de adversários da nossa equipe e aí sem poder dar uma atenção exclusiva para isso. Então, é um volume de trabalho muito maior. Posteriormente, depois de alguns anos, o clube contratou mais um profissional, que também subiu da base. Nesse último ano, foram contratados mais três profissionais, né, na verdade o Antônio trocou. O Antônio saiu da análise de desempenho, veio nos ajudar no mercado e é um profissional que está focado em toda a análise dos nossos jogadores emprestados e também em uma alocação dos nossos jogadores no mercado. E eu acredito que o clube já está conseguindo colher frutos desse trabalho dele. Dentro desse setor, tem uma pessoa específica só para fazer o monitoramento dos ativos do clube, como um todo, de atletas que pertencem ao clube, que estão emprestados, que estão jogando em outros clubes, para saber em que momentos eles estão, né. A gente via muito, quando a gente chegou aqui, jogadores que tinham contratos longos com o Grêmio, pertenciam ao Grêmio, mas eles voltavam e eram reemprestados, muitas vezes com o Grêmio pagando o salário deles. E a gente já conseguiu, através dessa nova estratégia, fazer muitos modelos de negócio que trouxeram recursos para o clube, jogadores que estavam desacreditados, que a gente conseguiu vender, fazer parceria e ficar com um percentual, que depois gerou lucro para o Grêmio, realocar em outros mercados aos quais o Grêmio recebeu um valor por empréstimo e não teve mais o custo do salário. Então é muito importante saber como esses jogadores estão indo nos seus clubes, até para saber avaliar onde realocar ele, se a gente vai reaproveitar ele, que valor de mercado ele tem hoje, onde ele pode se encaixar, e acho que esse trabalho tem sido muito bem feito por quem pilota ele ali também. Quando você aumenta uma estrutura nesse sentido, você consegue olhar com mais profundidade, e você consegue tirar um pouco, porque o desempenho do atleta varia ao longo do tempo, é normal, para cima ou para baixo do que a média do atleta. Então quanto mais você consegue olhar, você consegue estar mais próximo do que a média do atleta, não pegando nenhuma exceção para cima, nenhuma para baixo, e ter um pouco mais claro o que ele produz na média. Na área de mercado, a gente desenvolveu e remodelou os processos ali, assim, discutindo ali, o Lucas já com bastante experiência e conhecimento do clube, e do funcionamento das coisas, né, sempre dando bons feedbacks, e aí a gente foi reorganizando coisas que, ao mesmo tempo, não funcionavam bem, ou não funcionariam bem nessa nova realidade, e conseguiu criar isso. Um atendimento que a gente chama da triagem, então tudo isso que chega, a gente consegue dar uma boa triagem, limpar o que vale a pena olhar mais, e o que a gente já descarta e dá o retorno para essas pessoas, né, que trazem os nomes ali adequadamente, e também criar momentos de observação. Então fizemos observação de campeonatos de forma integral, de competições gerais, né, de sul-americanos fora da América do Sul, então a gente vai criando processos, assim, de momentos de pegar um período específico e estar olhando aprofundadamente para determinadas competições, ou geograficamente ali, a gente tem algumas divisões ali. Consegue aumentar muito mais a amostragem, né, a nossa amostragem, ela cresce muito mais, a gente consegue ver muito mais jogos dos atletas, a gente cresce muito em qualidade e em quantidade de abrangência, né, eu acho que esse resultado, ele já apareceu nessa janela, acredito que a gente fez um trabalho importante, assim, já conseguiu colocar na prática, né, a chegada do Fernando ajudou demais, né, ele acima a fazer um filtro final ainda do nosso trabalho ali, e tudo é processo, né, a gente está nesse início, eu acho que a gente está refinando e o mercado, o trabalho, ele nunca para e à medida que tu vai construindo o processo, vai sendo consolidado, a tendência aqui vai melhorando. A janela que a gente conseguiu ser mais proativo, né, chegar dentro dos perfis mais próximos que a gente queria para cada posição, né, lógico que é traçado um perfil antes do que que precisa, sempre trabalhando com a cabeça, né, o desejo do treinador, o que o treinador pensa do jogo, da posição que ele precisa, as características individuais do jogador. A gente tentou abrir um pouco, pensar fora da caixa, assim, tanto em nomes, né, que talvez o Soares ficou mais marcado, mas explorar outros mercados, a gente tem hoje um dinamarquesa aqui no Grêmio, né, por que não trazer um dinamarquesa para o Brasil, né, ser um jogador que performa, né, que era uma função que a gente estava buscando, que era as características que a comissão técnica queria no jogador, por que não trazer um colombiano para o mercado que acha que por outras passagens, aqui no Grêmio, né, não se olhava mais tanto e aí chegou o Miguel. Também conseguiu viabilizar isso, né, porque não é só tu achar o jogador, né, às vezes tu vê o jogador o craque, cara, é fácil de tu ver, o problema é tu viabilizar, tu ter condições financeiras de convencimento, o atleta de um alto nível, ele escolhe para onde ele quer ir, então tem várias coisas dentro desse processo, não são só os dados também e análise. Análise é uma parte do processo, depois passa para uma outra parte, né, que eu participo mais, o vice-presidente participa mais ativamente, né, na validação dos nomes e depois na negociação, no convencimento de mostrar o projeto do clube para esses jogadores, para eles quererem estar aqui. Obviamente, essa nossa prospecção feita aqui, ela é sempre debatida com a comissão técnica, né, validada, nenhum atleta que foi contratado até hoje não teve, né, o aval da comissão técnica, até porque isso é uma parte do processo também, e tem muitos nomes também que a comissão técnica traz e a gente avalia, apresenta relatório, é um trabalho feito bem em conjunto, né. O departamento faz sempre uma análise técnica dos atletas, né, e passa uma informação de características, de como entende que pode acrescentar ou não cada atleta numa... E depois a direção, né, o executivo, o vice de presidência, são os profissionais que fazem depois dessa sequência. A gente normalmente cria um material final ali, assim, pós uma observação que a gente entenda que atenda ali, que tenha condições, e a gente vai passando alguns nomes, assim, para a direção. Na primeira janela de 2024, agora, e é também a nossa principal janela aqui, sempre a janela de janeiro, acho que a gente fez movimentos importantes, Pavon, Soteudo, Diego Costa, entre outros, né, que vieram e deram boa resposta, que nos ajudou ao heptacampeonato gaúcho. E agora também na janela do meio do ano, a gente teve uma política também de investimentos em que a gente focou muito nesses jovens que podem se tornar ativos futuros do clube, né, então eles podem dar resposta desportiva e a gente pode, pelo valor que a gente adquiriu eles no mercado, com essa resposta, né, dentro de campo, né, transformar em ativos importantes do clube, né. Então aí a gente teve os movimentos em que monitorou, né, fortemente jovens meias e atacantes, que era o que a gente buscava trazer, né, no mercado sul-americano e outros mercados também, e acabamos chegando no nome do Aravena, né, que estava muito bem lá no Chile, do Miguel, que tem todo um histórico, né, de seleção de base, e o Aravena já é a seleção principal do Chile, né, apesar da idade, o Monsalve com um histórico de seleção de base e um histórico muito forte nos principais clubes da Colômbia, né, que é o Independiente Medellín, e no Arezzo também, que tem histórico também de seleção principal, apesar da idade, até uma passagem pela Europa, e sem falar no Bright White também, que a gente também buscava, né, um centroavante com um nome forte também, né, pra agregar, assim como o Diego já tinha vindo fazer isso, e acho que os resultados apareceram, essa janela também teve a vinda do Jamerson, o Edenilson, que eu considero muito importante, porque nem sempre a gente consegue fazer um movimento na hora em que a gente quer, né, então assim, o Aravena, por exemplo, assim como o Jamerson, são jogadores que a gente já tinha tentado em outras janelas, às vezes não é possível, por uma conjuntura de fatores, e a gente segue esse monitoramento, segue em contato com o jogador, com seus intermediários, pra tentar efetivar quando a gente tem convicção no nome, né, e assim tem sido o trabalho, acho que essa janela foi muito boa também, assim como outras já tinham sido também. Acho que é um ponto positivo com bastante sigilo, né, acho que nessa última janela, esses nossos negócios, eles apareceram já numa fase praticamente final de negociação, e realmente, acho que a gente conseguiu trocar e gerar essa chave, assim, o clube tá num processo de muito mais proatividade do que reatividade, né. Quando esse nome tem uma validação final da direção, o Nini e o Luiz, entra nessa parte de negociação, e a gente trabalha dentro do orçamento que é nos dado, e temos tentado ser bem criativos, né, e aí, às vezes, tem que ter um processo de convencimento do atleta. O Grêmio é uma grande vitrine, e sempre vai ser, independente de safes, de ter mais dinheiro, essa camisa é muito pesada, né, então, isso ajuda, né, no processo de convencimento, e aí é negociação mesmo, seguir nas suas convicções, ir pra cima, mostrar que o Grêmio tem um grande projeto, né, claro, que cada negociação ela tem, né, os seus nuances, essa do Bright White, assim, como a do Soares, por exemplo, teve algumas coisas, assim, né, de, pô, o cara vir pro futebol brasileiro, algo que ele nunca tinha experimentado, obviamente, o perfil do jogador ajudou muito. Um dos primeiros passos que a gente fez aqui também foi a aproximação da categoria de base ao profissional, né, é uma cadeia produtiva que o clube tem, né, então, assim, isso tem que ser muito próximo, a ideia de jogo, a ideia de perfil de atleta do profissional, né, aqui da equipe principal tem que estar na mente lá dos formadores das categorias de base, dos treinadores, dos captadores de jovens atletas, né, de jogadores de novos talentos, e a gente aproximou isso e, paralelamente, né, cada vez mais os clubes estão aumentando esse investimento nas categorias de base e não tem outro caminho no Brasil, o Brasil tem matéria-prima infinita aí de atletas, então, todo mundo que conseguir ter uma captação boa, uma estrutura boa de base e um processo bom de formação, com metodologia, com uma boa didática, boas práticas, a tendência é que consigam formar bons jogadores. A nossa primeira busca tem que ser interna, né, são ativos que o clube já está desenvolvendo, investindo ali, né, tudo em termos de estrutura, então é o nosso primeiro mercado a estar olhando jogos do Sub-17, jogos do Sub-20, agora também na reta final do Sub-15 ali, então, isso é importante, e depois as conversas diretas ali com a coordenação da base, né, com o Francesco e com o Ciro, que a gente tem feito, né, de forma recorrente, e indo nos jogos, a gente também assiste os jogos juntos, então ajuda muito a estar entendendo por que que esse não está, não, machucou, sentiu no treino, o que aconteceu, ah, está fora agora, mas volta ali, foi por gerenciamento ali de carga. Dentro do setor de análise e desenvolvimento, a gente tem uma pessoa exclusiva para trabalhar essas saídas também, não só dos atletas da base, mas também aqueles atletas aqui da equipe principal que estão com baixa minutagem. Ele tem participado desde criar relatórios e criar também demandas de vídeo, da participação quando eles jogam, enfim, distribuir isso internamente, então está todo mundo atualizado e depois ele faz o contato também com os atletas, tanto para dar o suporte para os atletas, entender, não está jogando, teve algum problema, está com lesão, para a gente estar também, né, são atletas que têm potencial de retorno para o clube, então muitas vezes é um empréstimo para uma possível venda, mas muitas vezes é um empréstimo para desenvolvimento, então a gente tem que estar ciente de como o atleta está desempenhando lá. Semanalmente eu recebo os relatórios todos desses atletas, com os vídeos de todas as participações deles, como é que eles foram, o contato com esses atletas, é um ativo do clube, a gente também cuida disso, porque às vezes o foco é nos 11 que estão jogando, se esquece que o elenco gira em torno de 30, 35 atletas, tu tem mais os jogadores da base, tu tem os teus ativos que estão emprestados, então assim, é muito mais do que só aqueles que atuam no dia a dia, a gente tem que se preocupar com todo mundo, porque todos são ativos e fazem parte do clube. É o nosso papel aqui, de quem ocupa esse cargo, é de tentar sempre defender os interesses do Grêmio e fazer os melhores negócios possíveis para o Grêmio. Apesar do Grêmio Apesar do Grêmio Apesar do Grêmio Amém.